Música Olá a todas, aqui estou eu de novo para o último vídeo da saga Portanto, se tu queres iniciar em maquilhagem E este é o primeiro vídeo que tu estás a ver o meu Tem mais 3 atrás, ok? Vai lá ver Portanto, este é o vídeo dos extras Eu coloquei extras porque são coisas que vocês podem não se lembrar Desde o início que são necessários E que realmente são necessárias, ok? Pronto, a primeira coisa que é essencial É como é que vocês vão transportar a maquilhagem Como é que vocês vão transportar os produtos de higiene Os produtos de... Estes bloqueios ajudam imenso no vídeo Basicamente, como é que vocês vão transportar os produtos de maquilhagem Os pincéis, etc Portanto, a primeira coisa que eu comprei À série, entre aspas Para transportar Eu transportava em carteiras normais Dentro de necessaires Por acaso, pode ser isto também Ela não está fechada Mas tipo isto, vocês podem arranjar na Primark Inicialmente, como têm pouca coisa Podem comprar algo deste tipo Para transportar a vossa maquilhagem Mas eu, como tinha muita maquilhagem na altura E resolvi que deveria comprar uma coisa Um bocado mais... Mais grandinha, vá E comprei isto Esta mala Sim, é uma mala de viagem Que tenho aqui a alça Isto comprei dos chineses Custou-me 10€ Na altura, gostou-me muito a dar 10€ por isto Mas faz super jeito E vou-vos mostrar como é aqui dentro Ai O que eu andei à procurar O que eu andei à procura deste chinello Estão aqui Eu vi logo E a bem parecia que tinha uns chinellos novos Que tinha comprado na Primark Olha que fofinhos Mas isto há muito tempo atrás Pronto Yeah, chinellos novos Chinellos novos Chinellos novos Chinellos novos Chinellos novos Desculpe Pronto Está aqui a malita, ok? Esqueçam o que eu disse Pronto A mala é assim A mala é assim Esta parte tem aqui um espelhinho Tem aqui uma parte em rede Que vocês podem mostrar Está aqui E dentro Ainda Tem uma coisinha assim Que tem para vocês meterem as coisas que vocês quiserem aqui E faz isto E aqui dentro Como dá para ver Cabe montes de coisas Portanto isto eu acho que em qualquer chinellos Vocês arranjam Isto fecha Vocês fecham aqui E já está Quem é que dá boas dicas? Quem é? Quem é? Sou eu E pronto Isto é uma coisa baratinha Que não se A maquiagem à partida Não se estraga Porque isto é tipo uma mala Tipo Tipo E não se estraga Portanto É algo que Pode fazer muito jeito E eu vou vos mostrar Já estou aqui toda descabelada Meu Deus E vou vos mostrar A minha mala Quem puder Mas se bem que estamos a falar No vídeo de básicos Eu não deveria mostrar isto Mas muitas de vocês Já me perguntaram Onde é que eu comprei Por isso aproveito para vos mostrar A minha mala de maquilhagem Isto é para daqui Vocês estão a começar daqui Há uns tempos Vai-vos dar muito jeito Não sei se vou conseguir mostrar isto todo Acho que não tem nada aqui dentro Vamos ver se eu não faço porcaria Isto é sim aberto Ok? E é assim Depois Fecha Eu aqui Cucu! Fecha aqui E fecha aqui Depois vai fecha aqui Portanto Isto custou-me Ou foi 30 e tal Eu pensei que ia custar 60 E custou-me para ir 30 e tal Ou 40 No aqui Aqui Ou seja, aqui no porto Acho que tem em Gaia E acho que tem em outros cintos Pronto Isto é uma mala Que futuramente vocês podem vir a querer comprar Só que lá está Um instrumento um bocado grande Se calhar para agora vocês estão a iniciar Portanto Outra Coisinha de extras Que para mim É indispensável É uma toalha Esta é a que eu uso Para aqui Portanto Deve estar cheio de maquiagem Para acaso não Mas isto é uma toalha normal Que vocês tanto podem colocar assim na cliente Para ela não sujar Ok? Como podem limpar as mãos à toalha Como podem colocar na bancada Para meter a maquiagem Portanto Uma toalha faz sempre jeito Se for preta melhor Porque não se vai ver as marcas de batom Portanto esta é a rosa Mas vocês podem colocar qualquer toalha Que tenham em casa E preferência lisa E podem levá-la Que vai-vos fazer super jeito Acreditem Outra coisa com os vossos ajeitos São lenços de papel Sim lenços de papel Ou Kleenex Daquelas caixas Que vocês quiserem Este vai-vos fazer super jeito Porque se precisarem de limpar as mãos Ou etc Tenham lenços de papel O produto de uma ceia Que vocês se calhar não se lembravam São ganchos Ganchinhos Porquê? Porque muitas vezes A vossa modelo Vem com o cabelo todo na fronha Se vocês podem Fazer assim umas coisas giras E colocar os ganchos E tapa-vos os cabelos De virem assim Entendem? Para a frente da cara Outro produto É o Nafia Este é da Da Essence Está coitadinho Já está velho Mas tem Dois buracos E que dá perfeitamente Para vocês agoçarem Aqueles lápis mais grossos Os lápis mais finos Outro produto Que vos faz muito jeito É Uma tesoura Que vocês podem usar Para abrir qualquer coisa Nunca se sabe Portanto a tesoura Faz sempre falta E outro produto Que é o meu último Que para mim é Não é uma save Mas algo que pode-vos fazer falta É algo para vocês misturarem Como vocês viram no primeiro vídeo Vocês À partida Compram duas bases Vocês vão ter que mostrar Em algum lado O ideal seria Ter uma palete Que Própria para isso Mas como vocês estão A unir nisso Não tem Portanto Podem utilizar A tampinha De ferro e rocher Transparente Desinfetam Com álcool Limpam E fazem aqui As misturas Que vocês quiserem Tanto os corretores Que me batam Os que me debaços Portanto isto Acaba por dar Super jeito É uma tampinha De ferro e rocher Quem não tiver isso É mesmo à pobre Utiliza um espelho Um espelho Alguma coisa assim Destas Para fazer as misturas Faz sempre jeito Portanto Aqui acabo eu Estes quatro vídeos Esta saga Entre aspas Para ajuda De quem se quer iniciar O mundo da maquilhagem Os produtos básicos Coisas básicas Espero realmente Tenham gostado Desta saga Dos quatro vídeos Espero que vos tenha sido útil Para futuramente Para a vossa vida Para a vossa carreira E pronto Foi de coração Acreditem Estes vídeos foram de coração Até porque eu os gravei seguidos Para ter um bocado mais nexo Não é? Mas espero mesmo Que vocês tenham gostado Muito obrigada Por todo o vosso apoio Eu quando coloquei isto No facebook Vocês Uau Faz por favor Faz E pronto E eu fiz Este é o último vídeo Espero que vocês tenham gostado mesmo Deem-me os vossos feedbacks Aqui em baixo Por favor Que eu vou gostar Muito, muito de saber Beijinhos grandes E até ao próximo vídeo